e pega as mais maduras que aí você aguenta ficar mais no pé Olá pessoal tudo bem com vocês bom dia para todo mundo um dia abençoado aí para todos vocês que acompanhar nosso canal Oi pessoal tudo bem pessoal aproveitando aqui já arranquei fantasma aqui ó nós temos aqui as mexericas pocã tá tudo madurinha já ó e produz demais pessoal já a gente atira direto aqui a gente dá minha família vem aqui pega os amigos vem aumenta demais ó ó aqui ó porque tem uma já madurinha aqui madurando e tem umas pequenininha vindo por isso que dá fartura aqui também ó e nas pés de mexerica dá até o pé bucha é um pé de bucha subiu aqui no pé de bucha aí pessoal no vídeo de hoje vou mostrar para vocês a nossa bezerra Vitória vocês estão acompanhando aí a história dela né desde quando ela peguei lá no mato caída ela tá surda e cega pessoal eu vou mostrar para vocês agora para você chegar vocês vão entender ela tá dormindo lá eu fui agora eu acabei de chegar de lá do curral eu vou levar o capim para ela lá ela tá dormindo deitadinha dormindo aí você pode chegar lá pode gritar que eu sempre chamo ela pelo não gritar chamo ela chama bate no curral assim e ela não escuta nem olha que ela tá cega e surda quando vem um um amigo meu aqui que mora aqui vizinho e mexe com gado há muitos anos ele falou foi chegando e falou assim ela tá com problema tá cega e surda e nós fizemos testes lá quem faz né os testes caseiros e você já tava percebendo alguns dias constatamos mesmo que tá cega e surda eu percebi de um lado né mas eu acho que é dos dois lados tem vez que eu vou lá tarde ela tá de um lado assim ela percebe que ela me acompanha quando eu passo né não sei se é pelo cheiro mas vocês vão ver lá no vídeo lá eu vou aproveitar a gente põe um pedacinho de pimenta aqui que é boa pimenta pega mais uma para ela até chegar lá pega mais madura se eu deixar essas maduras ah pessoal vou mostrar outro negócio aqui ó minha esposa tá uma alegria com um pé de pimenta aqui ó ela gosta muito de pimenta olha aqui do lado da nossa cozinha a cozinha nossa tá ali ó ó olha pessoal que maravilha pimenta de cheiro pimenta de cheiro e minha esposa apaixonada primeiro né nega sim lá na frente também tem aquela mais ardida tem a malagueta é depois nós mostrar o outro lá também tem verde ali também ó você viu agora essas outras aí já pode tirar né então pé de mamão aqui isso aqui eu vou dar para sua Ailton nós tentamos arrancar aqui mas tava seco a Ailton levou um bocado de mudinho de planta aqui isso aqui eu vou levar para ele no pé de mamão também é o mamão e o nin tem umas goiaba também ele vai levar uma maninha nós até que ela vamos aqui colocou a água esperando enmolecer depois nós arranca aí o mel também chupa então Toto Toto eu não gosto muito não agora o leão como olha o princesa aí princesa tem cedo E aí 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 e eu vou aproveitar e mostrar também aqui nós nós estamos fazendo aqui é um bucho pessoal quem gosta de comer bucho bucho de boi é dobradinho que fala lá para fora não é mas fala que é bucho aqui ó tá cozinhando aqui já é bom passa por aí não e as abelhas e o coentinho planta esse coentinho aqui pode fazer os canteiros mas lá tem e vai com abelha ó pessoal aqui ó nesse tambor dá um zoom aí tem uma abelha arranchada ali ó não é nem bom deixar tem uma abelha arrancada aqui já tem uns dois meses que tá arranchada aqui é mas assim ela tá lá também que tá voando mostra de baixo você pega ela voando assim e dentro do tambor e a gente passar aqui ela fica voando mas não ataca a gente não não é acostumou com nós né eu que não gosto do lado do fogão aqui ó E aí pessoal aqui ó nós estamos cozinhando bucho o pai e mamãe vai vir almoçar mais nós aqui hoje daqui a pouco está aqui para almoçar mais nós isso é demais não para não pecar mais nós estamos cozinhando cozinhando aqui porque o bucho quando tá quando tá cozinhando tem um cheiro forte né Leila tem nós tem um fogão lá em casa mas lá sai o fica aquele cheirão assim né aí bota aqui é o bucho aqui é o bucho né e aqui dentro tem um feijão feijão verde também estão cozinhando fecha o direito e para mim eu vou abrir para dar uma olhada aqui mostrar para nós o bucho colocar mais coloquei mais água tava ó tá bonito aí pessoal olha coloquei uma pimentinha de cheiro também daqui a pouco tá pronto eu atissei o fogo o fogo deu uma subida menores tá lambendo ali tudo ó é o bucho aqui é feijão verde pessoal feijão feijãozinho verde eu não coloquei na pressão para não cozinhar demais né pronto aqui a pouco tá pronto e vamos lá botar de vergonha vai demorar muito já soveitura diminui o fogo ali se atiçou lá vai ficar muito alto o fogo o senhor tem vergonha com mais tudo o senhor tem vergonhinha tá aqui vou deixar lá do lado aqui dá 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 a vitória olha pessoal ó olha aqui o negócio por aqui o Bruno vai ficar dando cabeçada em você está vendo pessoal? está vendo? olha, eu estou gritando aqui Vitória! Ei! Vitória! Vitória! Ei! Ei! Vitória! Está vendo pessoal? ela está surda eu dou também tem que ver o que é isso, se eu tornar a falar com o veterinário sobre isso aí não crê que ela é botulismo não pessoal Vitória! Vitória! quer ver? eu vou entrar aqui olha para vocês terem noção ai Luna não vai deixa eu ela vai ficar me enganando cabeçada está falando para fazer ovelho Luna, espera aí Luna uma barrigona cheia aqui ó, vocês vão ver aqui ó, o barulho da cancela eu vou entrar pertinho e não escuta mas se chegar de uma vez ela não vai assustar não? não, pode vir não dá para entrar aí com Luna não vai deixando espera aí Neném, vai para lá moço para nós fazer o vídeo aqui depois do documento de você já botamos um tanto de ração para ela de hoje olha o buchão da mãe vai para lá mãe olha o buchão da cancela olha o buchão da cancela assustou agora calma Vitória assustou? mas ela assustou não é nem bem com barulho acho que é o movimento que ela ela deve que sente né sei lá ela senta o cheiro ela vai para o cheiro mas ela não escuta e nem está enxergando não deixa ela cheirar então agora só que eu acho que a gente lá está enxergando um pouco gente certo a gente lá enxerga olha olha ela acompanha é só lá de cá que ela tem que dar a visão do lado de cá está na sua vitória está na sua vitória ela vai achar o cheiro diferente você com a mão deixa eu ver opa calma calma Vitória estava deitado estava descansando né estava descansando né come o cabinho aqui ó deixa ela cheirar o ser para ela saber que é o ser que está aí perto é mas aí você deixa ela cheirar a sua mão com tange né ontem ontem eu comprei ração para ela também aqui ó o veterinário falou compra essa ração que passou o nome da ração comprei porque é rica em proteína muita proteína para poder ela só que ela não está comendo a ração está aí eu coloquei desde ontem mas as outras cheirou e saiu fora hãm? aquelas outras que ela tinha aí ela está comendo? o caro de agudão o caro de agudão o caro de milho não estava comendo passou isso aqui também não está comendo não agora o caro de agudão agora o caro de agudão ela come o caro de agudão 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 tem que dar ela o que ela está comendo então né mas está lá despechando normal está pegando normal lá até mole porque ela comeu muita bastante banana e bastante folha de meia folha de meia bem molinha né e a banana também ela gosta né olha aí pessoal ó despechando parece que não está enxergando também não é mais até o cheiro calma Vitória calma deixa eu ver está enxergando um pouquinho né talvez só vulto né é um pouquinho ela está recuperando né diz que a intoxicação também ou a picada de cobra dá isso aí também é que o tempo vai sarando quando chega e perdoe dela ela percebe Vitória agora escutar não escuta não pessoal Vitória ei 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 não escuta ela perdeu a audição também eu eu desde anteontem eu estava percebendo ela estava dormindo eu chegava e gritava e gritava ela para poder entregar para ela a dormir lá que eu rogo por ali né aí chama o nome dela e ela dormindo aí quando eu lavo a porta que eu vou entrando perto dela que ela surto toma aquele sustão e levanta de uma vez até é ruim para ela levantar de uma vez como ela fez aqui né não chupa essa tange mais não dá para ela você pegou nela e está segurando na tange você não sabe o que é dá ela para ver se ela parece que não está enxergando mesmo não estou na dúvida olha o lado de lá eu pensei que não está não agora de cá tem uma leve impressão talvez é só um vulto quando está perto né que ela tem assim enxerga toma aqui o capirinho tem que ver tanto tanto tem que comer assim olha quem quer lá ó praticamente tem que fazer isso aqui pessoal porque o capirinho está aqui ó desde cedo ela come um pouquinho e sai mas quando eu venho e fico com ela entregue na mão assim ela come a luna está querendo né comeu toda a ração hoje a luna a luna tem apetite para ela e para a vitória né graças a Deus é sinal que ela está né bem de saúde está bem olha ó olha isso aqui do lado dela não ela está enxergando não está nem ela está baixando a cabeça eu acho que um pouquinho né um pouquinho né um pouquinho mas é bem perto quando está bem perto dela olha e me enxergando também ó os dois sinal que o ele falou que me perguntou veterinário né ela está urinando e está defecando está ruminando falei tá foi não estou pronta agora o processo ele falou comigo vou esperar deu o medicamento as pedras não está emboladas não está dura está mola é um sinal também que está boa o focinho está amedrecido também que é um sinal de saúde no começo era bem seco o focinho no começo era bem sequinho aqui ó olha negra filma aqui é bem molhadinho é um sinal de saúde também ó chega brilho e no começo estava bem seco pessoal aqueles inícios que eu dava comida para ela na boca não molhava não era bem seco sim agora quando chega outra pessoa aqui né negra ontem veio esse meu vizinho veio aqui ontem seu Toninho veio aqui um de noite nós fomos conversando aí ele veio aqui ver ela ela assim assim ela estava bem ali assim e eu encortei lá e seu Toninho aqui quando ela ela sentiu o cheiro acho que é o cheiro que ela sente diferente mas ela ficou assustada passando para trás caindo assim aí depois ela controla né controla e já quando eu entro mais negra de nós entra aí ó é eu fico na horta mexendo ali e tudo ela não é porque a gente que está acostumado eu estou na doce ela está cega está lidando com ela aí estou entendendo olha aí ó eu penso que bem de pertinho né que ela enxerga ela tem do olho e ela não faz nada eu acho que quando está bem perto que ela enxerga será que não é? aí pessoal quem tiver algum conhecimento nessa área que puder me ajudar pode deixar nos comentários eu agradeço e aí você continua usando o terracotril nela né? estou usando o terracotril no olho dela me diga algum remédio aí mas ela não está enxergando bem não se estiver enxergando é pouco e não está ouvindo também não está escutando vocês viram o filho do teste aí gritei gritei perto dela e ela não escuta porque o gado quando está ouvindo normal você chega assim tem um barulho você está antenado ali que como está aí pessoal dejeita aí nós estamos aqui pelejando todo dia uma luta né? é comida, ração para ela que manda comprar o ponto e a comida tem que ser praticamente dar na boca né? para ela comer alimentar se não mas vai recuperar ela não vai ter o coxo para comer tem que trazer até ela e colocar perto da boca dela quando ela chegar não gosta não ela ela sente também você viu? não gostou não papai? deve que ela sente tá bom pessoal não vou alongar o vídeo muito não mas é o pessoal que me pede direto nos comentários para me manter informado eu vou sempre manter informado tá? isso aí que eu estou achando que ela está cega sura eu tenho certeza que ela não está ouvindo agora cega também eu dou o olho de lá eu tenho certeza onde de cá eu estou meio na dúvida olha ela bebe água normal achou água aí né? está vendo? bebe água sozinha ela come sozinha está fazendo todo o processo que o animal tem que fazer pessoal e agora é aguardar né? contar com a misericórdia de Deus continuar cuidando continuar cuidando e esperar né? mas agradecer a cada um de vocês aí pelo apoio e pela preocupação nós temos é tantos amigos assim que gostam da gente né? que dá uma parada de conforto que nos apoia eu agradeço a cada um de vocês pessoal por tudo mesmo tá? Deus abençoe e um ótimo dia até o próximo vídeo pessoal tchau pessoal fiquem com Deus tchau pessoal até o próximo vídeo hoje eu acordei pensando em ti Jesus o quanto que tu és maravilhoso pra te dizer que não darei nenhum passo sequer se a sua presença se a sua presença não for comigo se eu andar sozinho vou vacilar minha fé e com certeza me colocando em perigo então fala aqui comigo então fala aqui comigo Deus me diz se eu estou te agradando e vê se há em mim algum caminho mau se em espírito e em verdade estou te adorando será que em mim tem visto amor? ou se só busco os próprios interesses me fala preciso me corrigir eu quero me esvaziar de mim é pra ir pro céu que estou me preparando eu quero te adorando